Música Ufa, cheguei Cheguei aqui na cafeteria Que a minha amiga trabalha Um lugarzinho super charmoso Vou mostrar pra vocês Olha isso aqui Que lugarzinho Super charmoso Com uma fogueira Um fogo de chão aqui Tem aqui um Fogão de barro Cafeteria, coffee groups E o caminhozinho aqui Olha que graça Tem um amiguinho aqui Olha, a gente sobe Que bacana, cara Olha Que legal Muito show Olha que café espetacular Muito bacana Cadê a Priscila Olha que legal E eles plantam e produzem o próprio café aqui Olha que legal Aqui ó O café deles Agora olha Esta vista Que maravilhosa Ai gente Cheirinho de café Meu Deus É porque Não dá no vídeo Não dá pra aparecer Não dá pra sentir O cheiro do café Mas Meu Deus Ainda bem que eu não almocei muito Olha que espetáculo Gente Aqui é Alto Jequitibá Se eu não me engano Este daqui é Ah, depois eu pergunto pra Priscila Ela vai explicar melhor Ai gente Que lugar gostoso Olha isso Nossa Ó, pra quem não lembra Deixa eu ver Até que eu tô sozinha aqui Pra tirar a bandana Tirar a máscara Pra quem não lembra A Priscila Participou de uma live Que eu fiz No Youtube E ela falou Sobre a experiência dela Na Estrada Real E aí Passando por aqui Eu vim pra visitá-la Conhecê-la pessoalmente Porque a gente É amiga só de Internet E aqui estou eu Daqui a pouquinho Eu mostro mais pra vocês Tá Tem a parte da torre façal Vou te mostrar Ah, eu quero ver tudo Ó Cafézinho De Minas Gerais Dá um oi Free Oi Deus É isso aí Ó Eu tô aqui Ela falou pra eu comer Uma lasquinha aqui De De mexerica Cristalizada Pra o povo que não sabe Pode também traduzir Como Tangerina Ou como Morgote Ou Pocã Porque tem vários nomes Pelo Brasil Aí eu comer Deixa eu virar aqui É, fica gostoso É gostoso, né Muito bom Fica gostoso É que eu já tô acostumada A tomar café sem açúcar E é muito bom Muito bom mesmo Vale muito a pena Venham aqui visitar Pri Vem, gente As minhas gorras Tudo pimparam Aí eu tô com Uma mequetrefe Ali no guidão Mas eu sei que não vai Sair nada bom Aí eu tô Filmando só pelo celular Às vezes pelo celular E parada É E parada Porque não tem como Ai, gente Eu vou tomar overdose De café aqui Tem café com isto? Não tem Não tem nenhuma bebida A cachaceira falando Bebida alcoólica Não tem nenhuma Mas café e suco Tem a bobagem Tá vendo? Era pra eu ter trazido O negocinho escondido Gente, olha só A verdade é que Hoje você não vai plantar mais Não Segredo Gente, eu vou sair daqui Um quilo na gorda Cada bolo Com cafézinho De menos Uma delícia Na outra Não, na outra Querida Dá a patinha Isso Mas também Vai te dar um presente Ô Lola E a Lola tá ali Só vendo o carnaval Vem cá Lola Vem cá Lola Vem cá Lola Ó A Pri vai fazer aqui O caputino da santa Aplausos Aplausos Tá muito legal Nessas horas Que eu lamento De não ter uma câmera Daquelas sinistronas Sinistronas Sinistrona Óbvio 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 Mas eu vou registrar Como eu monto a minha barraca Minha barraca é pra uma pessoa Vou mostrar pra vocês Como é que eu monto Aplausos É É I'm not that girl I don't wanna dress up for you And be a toy I'm not that girl No, I'm not that girl You got me Just as long as I'm bored Nossa, tá aí Vai sim, vai só fora If it's hard, pretend I'm not that girl No, I'm not that girl You should know I don't give in Till I'm floored Put your feelings aside Get that wild side of drive Let's ride high No one does it better Put your feelings aside Put your soul down in the night Let's ride Let's ride Olha a cozinha externa aqui Com fogão de lenha Olha que... Capricho, né? Ali tem um laguinho, o barulhinho da água Que vocês estão ouvindo o laguinho Ó, a Paula acendeu lá o foguinho do poste Falou que vai apagar tudo aqui Ó, vou mostrar aqui Vou botar minha cara aqui A gente vai acender a fogueira Eu sou a primeira cliente do camping da Paula Que veio para o caldinho E acabou ficando para o camping, sabe? É ver uma galera legal, menina É bem bacana Ficando quentinho Ó, não tá tão frio quanto eu achei que estaria Mas tá friozinho Eita que agora o fogo pegou, hein? Não pegou Isso aí Ó, eu vou chegar minha barraquinha Pra ir lá pra trás Eita, agora pegou fogo do... Bom, aqui dentro da barraquinha Com a fogueira aqui Esquentando Boa noite Agora sim, chegamos em alto Caparau Não confia em pessoas que não dão nome para suas motos Tem a máquina de tomar café É, né? Eu tenho que ter a minha Ferrari Porque o fogo não é pouco Eu venho preto e eu vou dando bastante ferro Eu tenho que ter a minha Ferrari 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 Obrigado.